E aí pessoal, beleza? Meu nome é Marcley e sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal aqui no YouTube, esse vídeo aqui no YouTube. Hoje é um dia de motoboy, vim fazer os testes, né? Acabei de fazer os testes do peão de 14, acabei de fazer agora o de 15 dentes, né? Pra fazer aquele comparativo sinistro, monstro que eu fiz na Shopping Road, que foi a modesta parte, foi o melhor de todos os tempos. E tô aqui e vou fazer um serviço de motoboy, pegar um documento lá no prédio comercial na Penha. E estou aqui andando de moto com a minha blusa de proteção solar. Eu estou nesse calor agradável da primavera Fluminense Carioca, né? Nesse calor agradável da primavera Carioca de 43 graus de temperatura e sensação térmica de 47 graus. Vento tá quente, vento tá quente, vento tá quente. Vento tá quente, tá muito quente, tá um açarão aqui ligado. Eu estou quase passando mal. E é isso aí, andar de moto no Rio de Janeiro é primavera, não chegou verão ainda não. 43 graus, sensação térmica de 47, 48, aqui está em 50 graus sensação térmica Porque o vento, nossa senhora, que vento quente, muito, muito, muito quente o vento É isso aí, tem que andar de moto Temos que fazer esse serviço aí, senão minha esposa vai ter que ir lá pegar o documento Vai ter que pegar o Uber e tal, essas coisas Ou vou ter que pegar o carro para ir com ela, então aqui é mais barato A gente sofre mais, mas é mais barato Aproveitei para ligar o GPS aqui de novo, parei aqui no postamento para ligar O IP de velocímetro, para ver aqui qual é a, alguma coisa em que acho que eu estou Me deu uma impressão, ainda não editei o vídeo ainda, né Aparece que o painel está marcando menos do que o GPS É, ó, painel 82, 83 no GPS Ou seja, o painel está marcando um pouco a menos que a velocidade real Então, tem que tomar muito cuidado com fiscalização legal Eletrônica É isso mesmo, pessoal O painel está marcando a menos Do que o GPS Ou seja, tem que ficar bem de olho nas fiscalizações eletrônicas Passar, por exemplo, no radar de 80 Passar 86, no painel você vai ser multado Você vai estar 87, então você vai ser multado Então você tem que passar muito cuidado nas fiscalizações eletrônicas É, pessoal, está aqui começando a fazer sombra Está começando a refrescar Sim, não é refrescar, né Porque 47 graus de sensação Olha, tem três temperaturas Mas, indo para 35 Deve estar uns 38 graus Já é fresquinho Para quem está enfrentando, né 47 Mas, na volta Estou passando um post A próxima de casa Em Vista Alegre Que vende cerveja gelada Porque eu não estou sem cerveja em casa Vou pagar um pouco mais caro mesmo Mas eu quero gelado Eu quero chegar em casa Tomar uma cerveja Aí botar no baú Aí abriu como é que o baú na moto é importante Esse, ó Se beber não dirijo, hein Eu vou fazer isso porque eu vou para casa Aí chegando em casa Eu vou abrir latinha Vou tomar uma cerveja E vou jogar videogame Vou ver o vídeo no YouTube Tem um monte de vídeo acumulado lá para ver Vamos que vamos, então Eu fechei a entrada de ar aqui da Do capacete A que deu perto do bico Eu achei que está Atrapalhando um pouco É, capitão do vento Esse microfone parece um pouco mais sensível Que o outro Até quando estava com defeito, né Estou pensando em pegar a espuminha Que estava lá do outro E botar nesse daqui Botar a espuminha dele aqui Para tentar livrar E tentar botar ele um pouco mais para o lado Não muito de frente Para tentar melhorar a questão do vento Não sei por que eu vim por aqui Deixa eu ligar aqui Para não ficar chamando a atenção dos fracudos Que tem aqui no Brasil Caramba, eu peguei a pista central Eu errei Com essa zona que está vindo no Brasil Eu nunca sei com as suas saídas mais Eu entrei para a pista central E eu tinha que entrar aqui na Penha Putz, grilo Caramba, eu tenho que ir lá em bom sucesso Para retornar Caramba Perdido no Rio de Janeiro A zona que é vindo no Brasil agora Era para estar entrando aqui Não, eu tenho que ir lá no Brasil Já que eu errei o caminho Vou fazer um outro caminho Para poder ir lá para o endereço Porque aqui vou ter que dar uma volta Muito maior do que se eu pegar aqui Sentindo o centro E retorno ali no viaduto de pularia Onde eu estou aqui vai dar a mesma coisa A distância que eu tenho que ir lá para o outro lado Caraca Vou querer pegar esse viaduto aqui Achando que ia Me dar bem questão de trânsito Me ferrei Me ferrei Neaturo Me ferrei Teaturo Me ferrei Teaturo Me ferrei Me ferrei Me ferrei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.